Olá amigos do canal Cozinha para Iniciantes! No vídeo de hoje vamos aprender a fazer essa delícia de pão de leitinho pessoal para o cafezinho, até mesmo para o fácil venda vale a pena você fazer essa receita, tá? Então fique ligadinho aí, não perca aí todo o passo a passo da receita que esse pãozinho é campeão pessoal! Olha só, que maravilha! Vamos aprender? Vamos a receita? Bom pessoal, vamos usar para fazer o pãozinho de leite ninho 600 gramas de farinha de trigo, tá? Eu estou colocando aqui 5 colheres de sopa de açúcar e 5 colheres de sopa de leite em pó colheres rasas de sopa, tá? Coloquei já aqui Vou colocar também pessoal, meia colher de sopa de sal Muito facinho de fazer esse pão e é um pãozinho muito saboroso Vamos misturar aqui os ingredientes secos aqui Ainda vou colocar o fermento aqui também, tá? Então como eu estava falando pessoal, para você, se você mora em um lugar e quer fazer uma rendazinha extra, padaria longe, olha, você fazer esse pãozinho e embalar Olha, é um pãozinho aí que vai te ajudar muito Olha aí pessoal, 20 gramas de fermento biológico seco Misturei E vou começar a colocar aqui os líquidos aqui também, tá? Olha, muito facinho de fazer esse pão Eu faço ele manualmente, tá? Aqui e ele fica muito gostoso Olha, 2 ovos inteiros 2 colheres de sopa de essência de baunilha E 1 xícara de leite A minha xícara é de 250 ml E o leite está em temperatura ambiente, tá? Então como eu estava falando, se você tem uma macerazinha quiser colocar na macera é só bater até o ponto de véu Olha pessoal, eu estou usando manteiga mesmo, tá? 2 colheres de sopa de manteiga Está muito calor aqui, por isso a minha manteiga está um pouco amolecida Pode ser margarina também, tá? Coloquei aqui na vasilha E vamos agora começar a misturar a massa, tá bom? Também continuando dando as dicas aí Para você que tem a batedeira e a sua batedeira planetária aí aguenta peso de massa você pode também bater na batedeira também Se não aguentar a massa toda, você bota a metade bate e depois bota a outra metade, tá? Isso para as pessoas que não conseguem sovar, tá? Tem muitas pessoas que têm comentado que não conseguem sovar, não tem força nos braços Então aí precisa do auxílio aí de uma maquinazinha para poder estar batendo essa massa Olha só pessoal, vou misturar aqui um pouquinho com a colher e vou já trabalhar ela com as mãos sovando essa massa aí de 10 a 15 minutinhos eu falo sempre já é um tempo muito bom aí para você deixar a massa bem fofinha bem aveludada, tá? Aquela massa lisinha Olha, misturei aqui com as mãos no bol Pessoal, precisou de mais uma mãozadazinha de farinha de trigo, tá? Mas essa daí já é para acertar, tá? Eu vou botar lá 600 gramas e você já sabe que aí qualquer coisa você coloca mais um pouquinho para sovar ela Olha aí Vou sovar de 10 a 15 minutinhos Pessoal, eu estou gostando agora de fazer esse passo aí que fazemos sempre na padaria que é cilindrar a massa, tá? Com o rolo aí Se você não tem o rolo em casa para fazer esse passo a passo pode só sovar também Mas dá um resultado muito bom cilindrar a massa ajuda a deixar o pão mais fofinho, tá? Fiz aí, pessoal aproximadamente umas 10 vezes dobrando Tá? Aí vou abrir ele uma última vez para enrolar a massa depois e está cortando aí os pãezinhos Olha só Eu gostei fiz isso com uma massa e deu um resultado muito bom O pão ficou fofíssimo E aí agora eu estou fazendo isso com todas as minhas massas de pães Olha só Agora eu vou enrolar aqui, pessoal Eu vou cortar a minha massa aqui com 100 gramas o peso dela Se você não tem balança você vai medir aí dois dedinhos Tá? Vai fazer um rolozinho com a massa Vai medir dois dedinhos três dedinhos qual seja o tamanho do pão que você queira fazer Tá bom? Aí vai cortar porque assim seus pães vão estar aproximadamente do mesmo tamanho Tá? Vai ter aproximadamente a mesma quantidade de massa Mas antes disso, pessoal eu deixei ela descansando por 20 minutinhos Tá? É importante também Não esqueça o descanso da massa antes de cortar Tá? Olha só Já dei aquele salto no vídeo a minha massa já descansou Agora eu vou fazer o corte da massa Tá? Com 100 gramas aproximadamente Tá? Aí ao invés de dar 95 gramas tá bom Aí ao invés de dar 105 gramas tá bom também Eu deixo sempre assim uns umas 10 gramas aí para a diferença de peso Tá? Assim você não precisa ser exato Tá? Não vai dar muita diferença no tamanho do pão Olha, eu vou separar todos eles aqui Certinho E depois vamos para o próximo passo Pessoal, após cortar todos os pãezinhos agora eu nem vou usar o rolo, tá? Se você quiser usar o rolo para poder modelar os pãezinhos pode usar Mas a massa fermentada pessoal ela fica tão fofinha que olha só com as mãos você consegue modelar A última parte que vai fechar o pão você deixa bem fininha para dar um acabamento você vem rolando da parte mais grossa dá um acabamento assim se possível aperte a costura dele e vai estar arrumando em assadeira untada com óleo tá pessoal já vai arrumando ele na assadeira o meu aqui pessoal depois que eu modelar todos os meus pãezinhos eu já vou levar ele para descansar para crescer por aproximadamente de 20 a 30 minutinhos tá? em lugar bem abafado e já vou voltar com ele fermentado para vocês mostrar como eles ficaram eles dobram de tamanho olha aí pessoal já cresceram bastante agora eu vou pincelar com a mistura de ovo eu pego o ovo inteiro não separo só a gema não pego o ovo inteiro coloco um pouquinho de água para diluir e vou pincelar tá? os pãezinhos com essa mistura meu forno já está ligado lá eu ligo ele com 15 a 20 minutos de antecedência tá? e vou levar para assar os meus pãezinhos em forno de 200 graus por aproximadamente 20 a 25 minutos tá bom pessoal? esse o meu forno você vai colocar lá no seu forno e fique ligadinho lá para não queimar tá? porque o seu forno pode chegar a temperaturas maiores tá? depois de ligar olha depois de assado ficaram assim os meus pãezinhos de leite ninho de leite em pó olha que maravilha pessoal super fofinho super delicioso vale a pena você fazer essa receita porque vai te surpreender é uma receita campeã e muito gostosa para o cafezinho da manhã para o lanche da tarde pessoal até mesmo como eu te falei para o face venda tá bom? olha que delícia vale a pena você fazer tá? tá aí pessoal mais esse vídeo tá? é... espero que vocês gostem se você gostou vai lá e taca o seu joinha para o canal Cozinha para Iniciantes tá? estamos crescendo pessoal e vamos alcançar o canal Escola de Salgados se Deus quiser eu dependo aí do teu compartilhamento da sua força aí tá bom? é... qualquer dúvida vai lá nos comentários é só perguntar que eu vou responder para vocês ok? então um beijão para todos pessoal um grande abraço e até mais tchau tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal